Alface expulso? Olá meus amores de volta por aqui trazendo as últimas notícias do BBB23. Mas antes pedimos apenas que se inscreva no canal deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Simbora com as notícias. Uma situação muito complicada aconteceu agora à tarde na casa do BBB23. Como sabemos, o Alface está no castigo do monstro junto com Marvilla, após Larissa e Cesar Black terem vencido a prova do anjo hoje, eles acabaram colocando Marvilla Alface no monstro. O castigo do monstro dessa semana é ficarem numa dinâmica puxando o saco. Durante uma dessas apresentações dos dois hoje na área externa da casa, aconteceu algo inusitado com Marvilla e Alface. Ela no momento todo se sua apresentação, ela teve bastante dificuldade em se arrumar com o seu microfone, e então Alface tentou ajudar Marvilla, nisso ele se aproximou dela e encostou bem firme por trás da sister. E Marvilla chegou até se sentir um pouco incomodada e acabou pedindo para o Ricardo mais conhecido como Alface se afastar um pouco. Gente, esse desconforto de Marvilla, rendeu, e os fãs do BBB estão pedindo que Alface seja expulso por assédio. Gente teve quem dissesse que não teve nada a ver, que ele apenas tentou ajudar e sem querer acabou encostando demais em Marvilla. Mas teve quem pensasse o contrário. Teve gente que disse o seguinte. Boninho precisa rever essas imagens e expulsar o Alface por assédio, pois se viu claramente que Marvilla ficou desconfortável com a atitude do brother. E está esse bafafá na internet. Eu não cesto nada demais, realmente ele só quis ajudar. Acho muito pouco provável que o Boninho tome alguma atitude em relação a isso. Mas vocês meus amores o que acham? Alface deveria ser expulso? Ou não? A opinião de vocês é muito importante pra gente. Mais uma vez obrigado por nos assistir e até a próxima.